Se você realmente quer ter resultado no marketing digital, já tá mais do que provado que você precisa investir em um treinamento passo a passo pra você alcançar seus objetivos. Conteúdo gratuito na internet tem de rodo, exatamente. Se você entrar aqui mesmo no YouTube, você encontra muita coisa gratuita. Só que sabe qual é o problema do conteúdo gratuito? Conteúdo gratuito, ele tá todo embaralhado. É a mesma coisa de você pegar um livro de 500 páginas, você rasgar as páginas desse livro, você jogar pro alto e você ir estudando pela página que você pegar no chão. Imagine o trabalho e o tempo que você vai perder pra organizar todo esse conteúdo. E é o que acontece com o conteúdo gratuito. Então assim, às vezes as pessoas falam, nossa Wesley, eu não consigo começar sem investir em nenhum treinamento? Você até consegue. Só que é o seguinte, se com o treinamento você consegue ter resultados em um mês, dois meses, três meses, aplicando, sem um treinamento, assistindo vídeos gratuitos, você vai demorar anos e anos pra conseguir o mesmo resultado. Quando você investe num treinamento, você não está investindo somente em conhecimento. Põe isso na sua cabeça. Você tá investindo em tempo. E pra mim, o maior ativo, o bem mais precioso que nós temos em nossa vida é tempo. E nesse vídeo daqui, eu vou falar pra você os dois melhores treinamentos de marketing digital pra você começar o seu negócio hoje mesmo. Fala galera, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira, empreendedor digital. trabalho exclusivamente com a internet desde 2014. Sou afiliado Black pela Hotmart. Essa balaquinha aqui, tá vendo o que você tá vendo aqui? Significa que eu já fatorei mais de um milhão de reais somente na Hotmart. E tenho outras conquistas de um milhão de reais aí de outros produtos que eu também já vendo. Então, eu sei o que realmente dá resultado. Eu sei qual é o melhor treinamento pra você começar. E nesse vídeo daqui, como eu disse, eu vou falar os dois melhores treinamentos pra você começar. Não é pra você comprar os dois, tá? Eu vou falar dois treinamentos por quê? Porque vai depender muito do teu perfil, do que você quer fazer na internet. Existem pessoas que preferem trabalhar, por exemplo, gerando conteúdo com tráfego orgânico, aparecendo. E existem pessoas que preferem trabalhar sem aparecer, sem gerar conteúdo, simplesmente fazendo anúncios pagos. Por isso que é muito importante que você assista esse vídeo até o final, que você entenda qual é o melhor pra você. E depois disso, você toma a sua decisão, investe no treinamento. E olha que bacana, independente de qual treinamento você adquirir, adquirindo pelo link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, você vai ter o meu suporte particular pelo WhatsApp. Exatamente, é um bônus exclusivo que eu dou pra você que tá assistindo esse vídeo e pra você que me acompanha e adquire pelo meu link de afiliado. Vamos lá então, sem delongas, qual é o primeiro treinamento que eu indico pra você aqui como um dos melhores treinamentos do Brasil? Gente, o primeiro treinamento foi o treinamento que eu fiz, que mudou completamente a minha vida. Se hoje eu tô aqui nesse estúdio que eu construí do zero, na minha casa própria, isso mesmo, na minha casa própria, sem dívida, sem financiamento, tudo que eu conquistei praticamente foi com os ensinamentos desse treinamento que eu vou falar aqui pra você, que é o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Exatamente, gente, o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, na minha opinião, hoje é um dos melhores, se não o melhor treinamento do Brasil. Ele tá na versão 4.0 e essa versão, gente, ela superou e muito as outras versões. Ele já era muito bom nas outras versões, só que tinha um probleminha com as outras versões aqui do FMO. Ele tinha aulas muito extensas e isso às vezes cansava um pouco a audiência. Exatamente, tô sendo sincero, não é só pra falar todos os pontos positivos e vou deixar os pontos negativos aqui escondidos de você. Não, eu sei que às vezes o Alex, principalmente na versão 2.0, 3.0, tem aquela coisa de fazer aulas de 40 minutos, ele explicar muito a mesma coisa, por quê? Porque o Alex sempre se preocupou muito em explicar pra aquela pessoa que não sabe absolutamente nada. Então ele realmente demorava um pouco mais pra passar o conteúdo. Agora, na versão 4.0, ele aprimorou muito isso e ele tá com aulas bem mais curtas, mais simples e mais objetivas pra você alcançar seus resultados em tempo recorde com tráfego orgânico, gente. Exatamente. O Fórmula Negócio Online, ele é um treinamento muito mais focado em tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico? Tráfego orgânico é isso que eu tô fazendo aqui com você agora, né? Geração de conteúdo no YouTube, geração de conteúdo no Instagram, trabalhar com TikTok, trabalhar com lista de e-mails, com WhatsApp, sem ter que investir, sem ter que pôr dinheiro lá pra fazer um anúncio no Facebook Ads, no Google Ads, no YouTube Ads e tudo mais. Só que, em contrapartida, demora um pouco mais pra você obter resultados, porque você tem que criar uma audiência, gerar uma audiência, trabalhar, posicionar os seus artigos, os seus vídeos, as suas postagens no Facebook, pra que aquilo vai aumentando em um trabalhinho de formiguinha até você chegar no resultado consolidado e consistente. Só que assim, gente, demora um pouco mais? Demora. Só que os resultados também, quando começa, não para mais, tá? Então, tem as suas vantagens e suas desvantagens. Só que assim, o Fórmula Negócio Online é um treinamento que aborda tudo. Tudo é a faculdade do marketing digital. Ele ensina você a criar conta no Instagram pra vender online. Ele ensina você a mexer com o YouTube do zero. Ele ensina você a mexer com o Facebook do zero. Ele ensina você a criar um site pro seu negócio online. Ele ensina tudo que você precisa pra ter uma estrutura sólida na internet. Eu falo que o Fórmula Negócio Online é um treinamento que você deve ter até pra consulta. Às vezes, eu me esqueço como que faz alguma coisa, né? Eu vou criar um blog lá, eu tenho meu blog montado, por exemplo. Aí, eu tenho que criar um subdomínio pra criar uma página de captura. E eu esqueci como é que faz um subdomínio. Lá no Fórmula Negócio Online, explica, gente. E o melhor de tudo, galera, ele tá com um preço incrível, promocional, tá? Então, clica aqui pra você ver. Eu, quando eu comprei esse treinamento, eu paguei mais caro do que ele tá hoje. Então, olha, se você não tem o Fórmula Negócio Online, é um treinamento que você deveria ter, estudar e aplicar, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Lembrando, o link tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você ainda ganha meu suporte, que eu vou explicar pra você como é que funciona esse suporte, tá? Esse suporte não é automático. Você comprou, você vai ter. Você tem que pedir e eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como é que você pede esse suporte. Então, fica aí. O segundo treinamento aqui, que na minha opinião é o melhor do Brasil, é o método Turbo Tráfego, do Douglas Castro e do Alexis Vargas. Wesley, mas de novo, Alex... Gente, não tenho culpa se o Alex é um cara que realmente sabe fazer treinamento. E assim, por que eu falo do método Turbo Tráfego? O método Turbo Tráfego, ele é um treinamento focado 100% em tráfego pago. Diferentemente do Fórmula Negócio Online, o foco do método Turbo Tráfego é tráfego pago, é fazer anúncios. Aí você trabalha sem aparecer, sem geração de conteúdo, nada disso. Você vai trabalhar fazendo anúncios no Facebook Ads, no YouTube Ads, no Google Ads, no Instagram Ads. Gente, ele ensina tudo, por isso que eu coloco ele aqui como o melhor treinamento de tráfego pago do Brasil. E além de você aprender a trabalhar com tráfego pago como afiliado, como produtor, você ainda tem um curso para gestão de tráfego dentro do método Turbo Tráfego. O que é gestão de tráfego, Wesley? Você vai aprender a gerir, a prestar serviços para empresas aí da sua cidade, da sua região. As empresas hoje em dia, elas precisam de pessoas que saibam fazer anúncios para elas. Todo mundo hoje precisa usar a internet para crescer, gente. Não dá mais para ficar sem usar a internet, não dá mais para depender de rádio, de televisão. As pessoas estão aqui, elas estão todas aqui no celular, tá bom? Todo mundo está com o celularzinho na mão. Então quando você faz um anúncio pago no Facebook, no Google, no Instagram, você está angariando mais clientes para a sua empresa. E o método Turbo Tráfego, ele ensina isso também. E ele ensina você a fazer tráfego para o seu negócio local. Se você tiver um negócio local, uma loja de roupa, uma loja de calçado, uma loja de acessórios, uma marmitaria, um restaurante, ele ensina você a fazer isso também. Então assim, hoje o melhor treinamento do Brasil de tráfego pago é o método Turbo Tráfego, gente. E as aulas são ministradas pelo Douglas, a grande maioria, tá? Então assim, o Fórmula Negócio Online é um treinamento ministrado pelo Alex Vargas em 99% das aulas. Já o método Turbo Tráfego é o contrário. Quem dá as aulas é o Douglas Castro, que é o sócio do Alex Vargas nesse negócio. Gente, qualquer um dos dois treinamentos que você adquirir, você estará em boas mãos. Se você quer trabalhar com tráfego orgânico, gerando conteúdo, fazendo o que eu faço aqui, vai de Fórmula Negócio Online. Wesley, eu não quero aparecer, eu não quero gerar conteúdo, eu quero trabalhar com anúncio, mandar direto pra página de vendas ou mandar pro WhatsApp e vender, cara. Aí você vai de método Turbo Tráfego, tá? E como que você faz pra ter meu suporte? A partir do momento que você comprar o treinamento, que tá aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu WhatsApp logo abaixo dos dois treinamentos. Comprou o curso, me chama no WhatsApp e fala, Wesley, acabei de comprar o Fórmula Negócio Online, ou acabei de comprar o método Turbo Tráfego pelo seu link e eu quero a sua ajuda, eu quero o seu suporte. Eu vou te dar um parabéns, vou te mandar um áudio pra você ver que sou eu mesmo que tô respondendo. Você não é robozinho, não é automático, eu falo o seu nome. Se você quiser, eu até gravo um vídeo pra você ver que sou eu mesmo. E aí, meu amigo, a partir desse momento, você vai estar junto comigo e junto com os melhores professores do Brasil pra você obter resultados maravilhosos na internet e viver do marketing digital, assim como eu vivo e como inúmeras pessoas vivem, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha clareado a tua mente, tenha te dado um norte pra você escolher qual é o melhor treinamento pra você começar a trabalhar como afiliado, ou como produtor, ou como gestor de tráfego. Qualquer dúvida que você tiver sobre qual é o melhor pra você, me chama no WhatsApp, a gente bate um papo. E eu explico, mostro pra você qual seria o melhor treinamento, tá? O meu WhatsApp tá à disposição pra você que quer saber qual é o melhor treinamento pra você comprar e pra você que já comprou um treinamento pelo meu link e deseja o meu suporte. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Te espero dentro do treinamento. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.